E vamos voltar agora aos destaques dos streamings. Emoções à flor da pele para os assinantes da Max. De um suspense arrebatador no coração da floresta, passando pelos bastidores de um time de futebol americano e, claro, chegando à guerra épica na casa Targaryen. Vamos ver agora os destaques da semana. Durante férias com amigos, uma moça tenta esquecer de um evento muito traumático. Acontece que no lugar para onde vai, ela não encontra a paz necessária, com direito a uma pessoa que começa a persegui-la. O suspense Stranger in the Woods é um dos destaques de sexta-feira na Max. Já o quarto episódio de Hard Knocks Off Season with the New York Giants chega ao streaming no sábado. Na série documental, temos a organização do New York Giants, enquanto a equipe de futebol americano se prepara para a aguardada temporada de número 100. Com um ambiente cada vez mais intenso e repleto de acontecimentos emocionantes, o sétimo episódio de A Casa do Dragão fecha a semana, chegando domingo para os assinantes da Max. Ambientada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, a série mostra a Casa Targaryen, sendo palco da guerra civil entre os conselhos verde e preto. Para ficar mais por dentro dos lançamentos da Max para esta semana, é só dar uma olhada em nosso site, olhardigital.com.br. Vale a pena conferir. E no Disney+, um dos destaques da semana fica para a estreia da quinta temporada de Impuros na quarta-feira. A série brasileira tem sido considerada uma das mais interessantes dos últimos tempos. E para conferir os outros lançamentos do Disney+, você já sabe, é só acessar pelo QR Code que está agora na sua tela. E o compromisso de diminuir as emissões de carbono e frear as mudanças climáticas não é só dos países, não. Uma startup francesa criou um modelo de ar-condicionado que promete diminuir a pegada de carbono do aparelho. Mas isso tem um preço um pouco salgado. Vamos conhecer. Diante das tentativas globais de diminuir as emissões, o mercado de eletrodomésticos também está se adaptando. A novidade da vez é um ar-condicionado da startup francesa KL Energy, que promete reduzir em 80% a pegada de carbono em relação aos sistemas tradicionais. Para isso, o aparelho não usa gás carbônico nem uma condensadora externa. A ideia é se basear em resfriamento adiabático, que resumidamente é quando não há troca de calor com o ambiente. No lugar das estruturas tradicionais, o sistema é isolado e o resfriamento vem do próprio trabalho da máquina. Ele usa o ponto de orvalho e a evaporação da água para resfriar o fluxo de ar retirado do próprio espaço no qual o ar-condicionado está instalado. Ou seja, quanto maior a temperatura externa, mais eficiente o produto é. Já no quesito potência de refrigeração, o modelo é de 2 kW e tem um coeficiente de desempenho até 4 vezes acima de um ar-condicionado tradicional num ambiente de 20 a 40 m². A promessa é que ele diminua o consumo em até 5 vezes em relação aos modelos comuns. E com menos consumo, vem menos emissões. Mas o que pode afastar um pouco os interessados tem a ver com o bolso. O equipamento custa entre 2.500 e 3.000 euros já instalado. Em conversão direta, estamos falando de preços que chegam a 18 mil reais. Tchau! 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 Tchau!